O projeto Guaíra para Todos, que leva os bailarinos para fora do teatro, tem encantado alunos da Rede Estadual de Ensino. Nossa equipe acompanhou a apresentação da Escola de Dança Teatro Guaíra em um colégio aqui de Curitiba. Confira. O ginásio do Colégio Estadual Basílio de Castro, antes barulhento, fica em silêncio quando a música começa. Entre os estudantes está quem já fez parte desse universo. Sara Poliana, que fez balé quando criança, relembra a emoção de participar do projeto e fala com carinho sobre a dança, que ainda a encanta. Foi um grande aprendizado para mim e ver elas, por incrível que pareça, são amigas minhas que participaram comigo. Infelizmente, não estou junto com elas, mas é muito de bom grado eu estar vendo elas apresentando. Foi uma das apresentações que eu apresentei no Guaíra. Então, é muito emocionante ver as meninas se apresentando e conseguindo conquistar o sonho delas de serem bailarinas. O programa Guaíra para Todos promove a circulação dos corpos artísticos do Centro Cultural Teatro Guaíra, levando a arte da dança e da música a diversos espaços, como hospitais, escolas, parques e praças. Esse projeto, a gente começou, o início dele foi no ano passado e eu acho que até hoje, mais de 20 mil crianças puderam assistir. E é uma parceria com a Secretaria da Educação, onde a gente prioriza escolas que nunca conseguiram um transporte para ir para o teatro, porque o teatro faz apresentações para escolas, né? Tanto o G2, como o Balé Guaíra, como a Orquestra Sinfônica e a Escola de Dança, a gente faz espetáculos para a escola, mas a escola precisa conseguir um transporte. Então, com esse projeto, a gente consegue estender as portas do Teatro Guaíra para além do teatro. O palco é montado na quadra, mas a magia da dança é a mesma. A Escola de Dança Teatro Guaíra leva a arte para além dos muros do teatro, criando uma conexão direta com o público que talvez nunca tenha tido a chance de assistir a um espetáculo assim, tão de perto. Isso vem também para fomentar esse gostinho pela arte, porque eu acho que qualquer tipo de arte é transformadora. Ela consegue atingir sentimentos, emoções e lugares dentro da gente que só a arte consegue. Então, eu acho que é isso tudo que faz esse projeto tão incrível. E o impacto vai além da apresentação. A diretora do colégio fala sobre o enriquecimento cultural proporcionado pela iniciativa. Essa alegria que vocês presenciaram aqui, crianças de vulnerabilidade que não têm a oportunidade de ir até o teatro, hoje o teatro veio até eles. Então, isso é só gratidão. Gratidão para todos os colaboradores que trouxeram o teatro Guaíra aqui hoje no Colégio Brasílio. Sou muito grata porque a gente vê a alegria no rostinho de cada um de presenciar esse espetáculo maravilhoso. E se depender da reação entusiástica do público, a arte da dança terá sempre um lugar cativo, tanto nos corações quanto nos corredores dessa escola. Eu achei legal. Foi muito legal. Muito bom. Muito legal.